Boa tarde galerinha, boa tarde galerinha do canal aí ó, estamos carregadinhos, paramos aqui agora Estamos indo para o turvo, hoje é domingo dia 27, a pesca já abre terça-feira Ou melhor dizendo, amanhã meia-noite, estamos indo E paramos aqui ó, a gente que é devoto dela, Nossa Senhora Aparecida Paramos aqui ó, e deparamos com isso daqui Essa coisa maravilhosa, aqui está minha família, o meu pequeno pescadorzinho aí ó Olha o meu pescador, a patroa, está ali ó, a ladudinha lá dentro E vamos aqui junto comigo galera, vamos pedir a proteção dela Vamos pedir para que ela nos proteja, nos ilumine na nossa pescaria Nossa mãe Minha mãe Pedir para que ela nos proteja, nos guie E nos acompanhe Ô minha mãe querida, mãe abençoada Nossa Senhora de Aparecida Nos guie, nos livre de todos os males, de todas as maldades Que a senhora faça da nossa pescaria ser farta, só de alegria Só de alegria e de muitas bênçãos Muito obrigado minha mãe, Nossa Senhora Aparecida E que a senhora abençoe a pessoa que fez isso Para que a senhora seja honrada Galera Depois de pedir a proteção da nossa senhora Aparecida Que isso é uma bênção Que ela abençoe esse proprietário, abençoe essa proprietária Ilumine E cada vez mais Que eles possam estar protegendo a casa deles Muito obrigado minha mãe, Nossa Senhora Aparecida Muito obrigado Aí galerinha do canal Olha lá, o capial tem a tequinha Nós também temos Olha lá Galerinha, a gente está caminhando para o turvo aí Fiquem com Deus E que a Nossa Senhora Aparecida Nos proteja na nossa pescaria E nos dias que a gente esteja lá Que seja farta de peixe Fiquem com Deus E até a próxima